Al-Sacra, uma rede de discípulos infiltrados. www.caiofabio.net barra Al-Sacra O Al-Sacra é aquilo que eu lancei no último encontro de mentores aqui em Brasília, no mês de julho, no Hotel Naum. Que eu disse que existe a Al-Qaeda, que é a base, nós iríamos lançar Al-Sacra. A Al-Sacra é um projeto de subversão do Evangelho dentro de lugares onde o Evangelho não penetra. Nós queremos ter agentes do Evangelho dos ambientes da física quântica no acelerador de partículas aos núcleos mais radicais islâmicos nos países mais fechados. Isso sem um tostão e sem compromisso de gastar dinheiro nenhum. Tem que é um convite para doidos, loucos, para paulos, para pedros, para joões, para surtados, que encontraram Jesus e dizem como o antigo irmão Pedro do Borel, que agora é Pedro do Cairo, está fazendo. Largou tudo e foi dar aula para crianças no Cairo, pago pelo governo egípcio, que não sabe que ele é um cristão. Enquanto ele vai pregando o evangelho sem usar o palavreado religioso, protestante nem cristão e as criancinhas vão entendendo. E é isso que a gente quer distribuir gente nos lugares os mais variados. do piloto do presidente da república do Brasil a ir de qualquer outro lugar. Queremos descobrir crentes que estejam junto das Farc. Queremos encontrar gente que tenha relação de amizade ou familiaridade ou consanguinidade com os bandidos do terrorismo. Nós não estamos brincando de evangelho aqui não, você pode me achar um doido. Mas olha, o que trouxe a fé até esses dias aqui não foi o bundão, fique sabendo. Foi o malucão. Foi o doidão com coragem de morrer, de ser esfolado e de não estar nem aí, porque já passou para dar morte para a vida. Enquanto isso me considere doido, eu só cheguei até aqui por causa de loucura pura. Se eu tivesse ficado no conselho dos bundões, eu não tinha saído do lugar. Nem quando eu era novo e nem quando o dilúvio aconteceu. Mas é porque a loucura de Deus está em mim e é que eu só vou parar no dia que o Senhor me levar. Homem nenhum me parará aqui. E eu estou na terra não para explicar, é para confundir. Quem não quer em ouvindo, escutar, em vendo, ver, em sabendo, crer. Esse vai ser confundido. Agora, todo aquele que der ouvidos, esse não será confundido, esse crerá. Os outros serão perturbados pela loucura do que não parará. E o Al-Sacra é um desses ministérios e expressões. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Esta é a nossa missão. Al-Sacra. Al-Sacra. Uma rede de discípulos infiltrados. www.caiofabio.net.com Al-Sacra.